Oi, aqui é a S.S. Sims e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mas aí, se ainda não for inscrito aí, já se inscreve, deixe seu like e um comentário aí embaixo pra mim. Se não, siga lá no Instagram, já segue arroba S.S. Sims e o TikTok é arroba The Sims by Clara. Então bora pro episódio 39 de A Babá da Família Chico. Quinta-feira por aqui, dia de viagem, Renzito já acordou antes das galinhas? Eu botei ele pra vir fazer um café da manhã pra gente. Ele realmente não trabalha, né, porque hoje é dia de viagem e nem... Hoje é dia de dar uma pausa e nem a Malia trabalha também. Então, já boto ele pra vir servir um café da manhã pra little family dele. Deixa eu botar as duas pra descerem aqui. Pode acordar, Dorinha. Dorinha já tá quase com a energia cheia, vem esperar o café da manhã do teu papis aqui. E a minha ideia é, tipo, a gente comer, botar a Dorinha pra ficar com alguma das avós e já partir. Eu quero aproveitar o máximo que puder lá. Na verdade, a Dorinha e a Gaia, que agora a gente tem um cachorrinho. Adotamos no último episódio. Então temos a Gaia também pra deixar. E dessa vez eu acho que eu vou deixar com a Joana. A Amy tomou conta ali da Dor as últimas vezes e agora é a vez da Joana. Tá descendo aqui as escadas, toda bonitinha. Toda com o cabelinho já arrumado pro dia. Só esperando o café da manhã ficar pronto. Por que que ele não tá mais ganhando habilidade de culin... Mentira, que tu é, tipo, feraço em culinária. Eu não vi quando aconteceu isso, mas tudo bem, arrasou. Bom, já soltou a comida aí pra gente, chama todo mundo pra refeição. Ai, eu botei comida pro cachorro? Tá aqui. Tem comida, ótimo. Vai lá, Dorinha. Falta tu só. Vocês podiam sair da frente, né? Deixar a criança pegar o negócio. Senta aqui, senta. Eu acho muito engraçado ela andando. Porque parece um pinguinzinho. Eu adoro, eu acho muito fofo. Ela ou qualquer outro bebê que já tá, tipo, numa habilidade melhorzinha, assim. Fica muito fofinho andando. Eu amo. Preparado pra nossa viagem de daqui a pouco? Nem vai ser uma viagem, na verdade. Porque o lote que eu botei, o mundo que eu botei, nem dá pra ter lote de viagem. Vocês vão entender quando a gente chegar lá. Mas eu acho que super... Gente, criança. Eu acho que super combinaria nesse lugar ali que eu botei. E ficaria muito mais interessante do que só uma viagem pra qualquer outro lugar, sabe? E a gente já explorou muitos lugares que tem de viagem. Tipo, Monte Comorebe. Ele é de lá. Ela fez o intercâmbio pra lá. Sulane. Ela é de Sulane. Eles já foram pra Sulane também. Inclusive, enquanto você tá aí. Enquanto a gente tá papeando por aqui. Você já pode ligar pra Dona Joana, né? Ligar pra Dona Joana vir buscar a cria. As crias. E aí, tipo, Tartosa é outro lugar também que tem casas pra aluguel. Mas não acho que seria um lugar interessante da gente ir. E esse lugar que eu botei lá, as coisas que eu botei bonitinho. Eu acho que seria muito mais diferente. Muito mais interessante. Pois é pra lá que a gente vai. Dona Joana já apareceu. Cadê a mulher? Tá lá no fim da rua. É que o marido dela tá esperando ir um desses carros aqui, né? Ela só pegar a criança. Dorinha já tá indo. Gaia tá ali também. Mas eu já botei... Ó, que bonitinha subindo. Mas eu já botei pra ela ir também. Então é isso. Só falta nós. Mas Lia, você vem tomar uma ducha breve só pra tirar esse pijama. E a gente poder pôr o pé na estrada. O Ren já tá pronto. Já tá só te esperando. Falta você tirar o pijama. Deixa eu botar minha comida na geladeira. Porque senão eu vou chegar. Vai ter um monte de comida podre. Na minha cozinha. Pronta. Certo? Tudo pronto pra gente ir? Então vamos. Bora. Já são quase 10 horas da manhã. Não quero perder tempo. A chuvarada que tá aqui em Willow Creek. Meu Deus. Mas venham pra cá os dois. Nossa, a árvore se fechou. Foi só eu falar pra vir pra cá. A árvore se fechou. A gente teve que vir pra essa loja de cupcakes. Eu acho que o Ren já veio aqui uma vez. Ou não? Não sei. Mas tem essa loja de cupcakes aqui em Willow Creek. E do lado dela tem uma passagem secreta. Eu diria, sabe? Que a gente tem que desbloquear um caminho aqui. Ele tá correndo pra dentro de onde? Volta aqui. Já até parei de chover. Olha só. Mas ele recebeu grana. Recebeu de Madre e de Doma. Eu tenho que repostar com a Morer também. Pra me rendar uma grana aí. Mas enfim. Pra desbloquear esse caminho a gente precisa ver essa linda árvore. Viu? Agora precisa aguar a árvore. Rega aí as coisas. Ajuda o pessoal de Willow Creek. Eu acho que tem que regar mais uma vez também. Então rega. Regou? Precisa regar de novo? Precisa regar de novo. Então vai. Mete bala. Mete bronca nisso aí. Elogiar folhas. Dá uma elogiada nas plantas. É assim. Realmente. Eu elogiaria também. Olha essa árvore. É muito bonita, né? Então dá uma elogiada aí. Manda papo. Manda letra pra ela. Elogia de novo. Aparentemente temos que elogiar de novo. O caminho só tá aberto pra Malia. Que foi com ela que eu fui lá colocar. Ah! Já abriu pra mim também. Abriu, podemos explorar então. Mas só tava aberto pra Malia que foi com ela, né? Que eu fui lá colocar meu lote em Clareira Silvana pra gente poder ir. Tinha a opção já de ir até. Não precisava nem explorar, né? Olha só. Já são meio dia. Perdi muito tempo. Mas enfim. Aqui a gente tem que apertar. Seguir o som. Gente, ela mandando ver. De salto ainda. Meu Deus. Seguir na direção da corrente. entrar na névoa. E por fim, partiu Clareira Silvana. Bora. Chegamos. Os dois chegarem. Ele já tá com vontade de ir no banheiro. Pois já vem aproveitar aqui. Nossa casa pelas próximas horas. Ela também. Minha filha. Vem esperar aqui dentro então. E eu coloquei essa casinha aqui. Ela é uma... Uma construção minha. Eu fiz há muito, muito tempo. Eu dei algumas atualizadas, né? Eu coloquei umas coisas diferentes. E eu upei ela lá na galeria também. Com essas modificações que eu fiz. Se você quiser o original. Ela está na minha galeria CS Reserva. Ela atualizada bonitinho. Do jeito que tá aqui. Tá na minha galeria CS Sims. Mas aqui é o nosso... Nosso chalé. Nosso chalé pelas próximas horas. Como esse mundo, ele é todo... Tipo, ele nunca anoitece. Tá vendo? Ele é sempre claro assim. Aqui dentro fica meio bugado. Tomara que não fique ruim no vídeo. Mas aqui pra mim tá bem clarão. Eu nunca sei como vai ficar no vídeo. Porque o meu monitor, ele já adequa as cores. Ele já é um pouco mais saturado assim. Então eu nunca sei como vai ficar de fato no vídeo. Porém, Malia, você pode vir aqui. Acende a nossa lareira. Eles já estão indo fazer outras coisas. Olha, isso é pra ser uma viagem romântica, viu? Se livra dessa bola, pelo amor de Deus. Ele já botou o notebookzinho aqui pra ele trabalhar. Menino. Vai responder os e-mails do empresário dele, no caso. Pois bem. Tu senta ali. A gente tem duas poltronas lindas. Em formato de coração pra vocês. E assim. Esse pedido de casamento, né? Que ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. Eu imagino que você... Ih, deu um coração negativo ali. Com quem que foi? Pelo amor de Deus. Não foi com o Ren. Mas eu imagino que seja tudo no sigilo, né? Obviamente. Ele que tá planejando isso há muito tempo. Ela não sabe de nada até então. Ela acha que é só mais uma viagem romântica. Mais uma não. Tipo, uma viagem romântica mesmo. Mais aleatória. Porque eles acabaram de... Eita, meu Deus. Acabaram de se tornar namorados. Mas eu acho que, por enquanto, tá cedo ainda. Então vocês podem aproveitar o entorno desse chalé. Que é muito bonito, né? Uma paisagem, uma vista dessa. Não é pra qualquer um. Então vamos dar uma olhada no que tem aí. Olha lá o arco-íris. Uma coisa muito linda. Muito romântica. Uma vibe assim. É bem a vibe que o rei estava imaginando pra viagem romântica deles. Fazer serenata. Começa. Pode começar. Tu trouxe teu violãozinho? Foi isso? Ih, ele vai no gogó. Não é nem no violão. Achei que fosse no violão também. Ele também nem trouxe. Ele vai no gogó mesmo. Olha lá. Nossa, eu queria ter trazido o meu... Ah, ela trouxe. Hum, passa pra ele o violão. Você pode fazer, de fato, uma serenata aqui no seu violão pra ela. Agora sim. Primeiro é no gogó. Depois tu solta as tuas habilidades nas cordas. Nada mal, né? De vista, sim. Definitivamente nada mal. Já faz uma serenata. Já pensa em umas próximas letras. Mas tu tá numa vibe muito romântica. É assim que as obras-primas surgem, né? Doma foi assim. Com a Morerre foi assim. Madre também. Eu espero que seja assim. Não foi indicada a nenhum prêmio. Mas tenho certeza que é uma música incrível. Então assim, aproveita essa vibe pra você fazer uma musiquinha romântica, sabe? Imagino que estejam palpitando várias letras pensando na malia na cabeça dele neste momento. Mas por enquanto é só uma serenata. Eu não botei ele pra compor nada. Olha, toda bobinha que tá recebendo uma serenata. Já solta uma bitoquinha nesse lugar. Assim, nada incrível pro momento. E aí? Ai, tornar-se melhor amigo. Vai também. Melhores amigos primeiro pra uma relação incrível. Onde você vai, mulher? Calma aí. Não, tá indo mexer no computador. Me poupa. Volta aqui. Devia ter deixado esse computador em casa. Juro. Vou até botar de volta no inventário. Sem condições. Eu vou vender isso daqui. Já tem um lá em casa. Não precisa de outro. Tá, eu vou me tornar melhor amigo agora sim. Um relacionamento duradouro é aquele onde os dois são muito amigos, né? Cês sabem. E aí tu joga. Tu joga. Tu se joga. E joga pergunta também. Calma que eu não sei onde é. Pera aí. Tem que propor casamento antecipadamente. Pois vai. Vai antecipadamente mesmo. Romance saudável. Eu tô dizendo. Tô dizendo assim. Às vezes eles realmente precisavam ter terminado lá naquele momento. Pra eles reconstruírem a relação. E se tornarem a melhor versão deles mesmos. Pra realmente ter um relacionamento saudável no futuro. E pronto. Pediu em casamento. O pedido veio aí. Eu queria ter feito uma foto desse momento. Não fiz. Nó. Que saco. Mas enfim. Ela disse sim. Tamo. Tamo noivo agora. É isso. Prometer dedicar música. E vai ser a música que ele vai escrever aqui. Eu vou botar ele pra começar uma música aqui. Nessa. Nessa vibe ótima que a gente tá vivendo. E eu tenho certeza que essa é a música que ele vai irritar. Essa é a música que ele vai explodir nas paradas. É a música mais feliz. No momento mais feliz que ele tá escrevendo. Que ele vai escrever, né? Porque não começamos ainda. Tá. Ele precisa dar uma pausa pra ir no banheiro. Beleza. Beleza. Volta aqui então. Já são 4 horas da 4 e meia da tarde. Socorro. Eu entrei aqui no lado de construção. Só pra botar alguns desafios. Traços de lote na verdade. Que eu não botei quando eu construí. Mas eu super acho que devia ter. Tipo. Acústica excelente. Aura romântica. Em uma linha de lei. Em um lugar bem fértil. E aí. Sabe o que vocês podem fazer? Tem um negócio de fantasia aqui. A gente pode usar uma fantasia paqueradora. Deixa eu ver o que a gente tem. Nossa. Essas são as fantasia paqueradoras? Tipo esqueleto, bruxa, alienígena. Sério? Papai Inverno. Meu Deus. Tem as extravagantes. Coelhinho das flores. Nossa. Berinjela. Já que é isso. Vai isso. Você pode botar de policial. E você. Vamos ver. Nela eu vou botar de cupido. Tu vai de policial. Ela vai de... Na verdade. Não. Policial é muito sem graça. Eu vou botar outra. Calma. O ruim é que ele pagou. Coitado. Mas tudo bem. É porque eu não sei como são. Tipo dignome pode ser uma fantasia muito escrachada. Ou pode ser bonitinha. Sabe? Eu queria uma bonitinha. Vamos testar dignome então. Vai lá. Nossa. Não. Arranca isso. Meu Deus. Não tem uma fantasia interessante. Pirata. Vamos testar pirata então. É. Não. Também não gostei muito. Não faz jus com a dela. A dela tá muito mais bonita. Remove isso aí. Ninja então. Acaba que vamos de ninja. Pelo menos as cores combinam. E aí. Vocês podem fazer uma bobinha. Né? Pra comemorar o casamento. Ah. O que que é? Tu não pode. Ah. O que que aconteceu? Pera aí. Se eu botar pra dormir. Você consegue? Eu quero ter certeza. Ah. É desse lado aqui o problema. Calma. Deve ser essa planta. Arranca essa planta daqui. Não. Não dorme não meu filho. Ele tirou a fantasia. Vai de pêssego. Só porque você tirou. Eu não tô achando mais a de ninja. Vai de pêssego. Não é possível. Ela tinha um computador no inventário dela. Eu vendi o outro cara. Tem que fazer opa opa. Ele de pêssego. Socorro. Acho que vocês nunca pensaram que veriam o Ren. Dessa forma né. Meu Deus. Um homem tão sério desse. Tão sério. Mas vamos dar a privacidade do casal né. Porque eu acho que agora vai. Eu tirei a planta dali. Não vai. Meu Deus. Não é possível. Eu tenho que tirar isso daqui também. Foi. Finalmente. Agora foi. Se vocês baixarem essa casa. O problema então é a divisória. Não sei nem se é a mesma planta. Acho que o negócio ali realmente era a divisória. Mas vamos dar privacidade ao meu casal então. Daí quando você acabar aí. Sabe o que você pode fazer? Servir um negócio paquerador aqui pra gente. Acorda aí. Já que você tá paquerador. Talvez você consiga servir uma refeição paqueradora. Não. Mas você pode servir um biscoito de açúcar. E aí a gente faz aqui fora. Eu botei uma toalha de piquenique aqui. A gente pode fazer um piquenique né. Com essa vista que é maravilhosa. Cara não é possível. Eu vou ter que vender outro computador. Para de mexer nesse computador. Tomara que esse negócio fique bom. Porque ele tá... Já estragou a receita mais 10 vezes já. Na verdade eu acho que eu nem precisava ter feito. Sabia? Era só apertar aqui. Preparar piquenique. E botar tipo biscoitos de coração paqueradores. Eu nem precisava ter feito uma receita. Ficou dentro do fogão. Ficou dentro do fogão. Tomara que não pegue fogo na minha casa. Continuar biscoito. Depois eu continuo. Tomara que não pegue fogo na casa hein. Ele comendo em pé meu pai. Socorro. E aí depois vocês podem usar o cobertor também. Assim vai de vocês. Se vocês quiserem. E só lembra que tem o traço fértil aqui viu. Se gerar uma gravidez. Talvez pode vir gemes. Três gemes. Eu botei o traço fértil. Porque como eu falei em outros episódios. Eu quero muito. Eu vejo muito os dois na verdade. Sendo pais de dois. Eu só queria de dois. Mas assim. Se for da vontade de vocês. Pode ser de mais de dois também. Quem sabe. Ah qual o problema disso aqui? Ele não consegue. Deve tá atrapalhando algum mato desse. Enfim. A cama tá livre tá? Nossa. Já tá de noite aqui. Sugerir o baúba consecutivo. Socorro. Mas já tá de noite aqui. Tá vendo que não mudou nada? Esse mundo aqui é meio bizarro. É dia sempre aqui. É um dia eterno. O baúba consecutivo agora um pouco mais confortável. Talvez. Sem fantasias. Enquanto eles estão ali. Deixa eu guardar meus biscoitos de coração. Eu tava procurando essa. Ué. Não guardei. Mas eu tava procurando essa receita pra fazer. Eu não consigo guardar na geladeira. Enfim. Eu tava procurando essa receita pra fazer. Eu esqueci que é só apertando aqui. A gente consegue preparar alguma coisa pra comer ali no piquenique. Eles também precisam tomar bebidas pra poder concluir o feriado de hoje. Eu vou botar um negocinho de bebida aqui. Esse daqui ó. Ele é bem pitico. E acho que vai ficar bem bonito aqui fora. Na verdade esse. Ele é mais bonito. É da expansão do Paixão à Vista. Vem preparar então. Prepara uma bebida para a Amalia. E depois tu faz a sua. Ó. Um néctar. Negócio muito romântico. Depois você prepara a sua. Bota mais um no copo da tacinha aí pra você. Bebe aí. E o último é espírito de gratidão. Contou? Será? Eu botei ela pra fazer um espírito de alguma coisa aí. Acho que não contou não, hein. Cantar sobre dia de dar uma pausa. Ai. Nada completa. Enfim. Eu já completei duas coisas pelo menos. Com ele e com ela. E aí. Já tá ficando tarde. Só pra a gente fechar o nosso dia. Mais uma boa consecutiva. Por que não? Eu quero ter certeza de que. Eles vão ter o segundo filho. Eu quero muito que tenham. Então vai pro terceiro do dia. Ó. Ela tá muito animada. Enquanto ele tá muito concentrado. Achei que ele tava paquerador. Mas enfim. Os dois tão com esse buff de completamente satisfeito. Ele tá com. Agradevelmente satisfeito de oba-oba. Mas bom. Já que você tá feliz da vida. E meu violão tá aqui. Eu vou botar você pra compor uma música. Eu já fiz um lamento fúnebre. Uma balada dramática. Eu acho que eu vou fazer uma melodia impetuosa. Impetuosa deve ser uma coisa que é bem dançante. Sabe? Impetuoso. É tipo agitado. Então deve ser uma música bem dançante. E pela batidinha ali do violão. Eu acho que deve ser isso mesmo. Gostei dessa daí. E essa é aquela música que eu mencionei, né? Que vai ser sobre ela. Eu acho que o nome da música vai ser tipo, ela. Porque é pra malia. Eu ia botar isso ou o nome dela. Mas eu acho que ela fica um negócio mais fofo, sabe? Eu gosto. Então o nome dessa música vai ser ela. Eu só consigo botar o nome quando ele acabar. Então. Mas já começou. E essa daí. Eu tenho certeza que vai ser tipo, hit. Lançou essa. É fama na certa. É tipo assim. Fama mesmo. Acho que ele lançou até que ele ganhou o prêmio, né? A Doma. Não chega aos pés dessa. Essa daqui vai dar toda a fama pra ele. Eu tenho certeza. Eu confio nessa. Confio porque ele tá muito concentrado ali. Então tipo, ele vai fazer uma melodia legal. Uma melodia dançante. Vai ser a musiquinha que vai tocar nas baladas da vida. Sabe? Tô confiando. Tô confiando nessa. Enquanto isso, ela vai tomar um banho, né? Porque a bichinha tava podre igual ele. Que tá meio podre aqui também. Quando você acabar, vem usar. Tem que fazer teste pra gravidez. E eu não vou fazer não. Quero ser pega de surpresa. Mas assim, só pra gente ter certeza de que vem. Eu vou comprar um computador aqui. Pra eu configurar isso no MC Comment Center. Acabei de vender dois computadores, meu Deus. Enfim. Mas eu vou ajustar aqui a percentagem pro bobo arriscado. Eles são jovem e adultos. Aqui tá sete. Eu vou botar tipo, noventa assim. Não vai ter erro. Vai engravidar. É isso ou é isso? E aí você pode vir pro quarto ao bobo na noite. Porque esse vai. Se esse não for, minha filha, aí não é pra ser. Ó o negócio aqui. Eu tô tentando toda hora botar isso dentro da geladeira e não vai. Mas se nesse o bobo não for, eu desisto. É porque não é pra ser. Com noventa por cento, se não rolar, é muita falta de sorte mesmo. Mas enfim. Você pode deixar essa música aí de lado. A gente termina quando chegar em casa. Ele já anotou a letra ali. Falta só terminar a melodia. Então o que importa é que a letra já tamo suave. Já tamo pronto pra gravar. Calma aí. Não dorme não, minha filha. Vai fazer o quarto boba. E eu tenho fé que nesse vem. Ou vem outra mini malia ou vem um mini rem agora. Tomara que não venha dois. Porque enfim. Tem o traço fértil aqui. Muito menos três. Joguei pro universo. Eu só quero um. E já são uma hora da manhã. Eu me perco total aqui. Parece que tá de dia ainda. Quando você terminar aí, vem fazer uma boquinha. Como é que tá? O rei tá podre, né? Ele vem tomar banho então. Nossa, ele terminou de ficar podre nesse oba-oba aí. Meu Deus do céu. Antes de qualquer coisa, deixa eu voltar ao normal. Deixa eu tirar esses noventa daqui. Pra quem não sabe como eu faço isso. Eu mostrei em um vídeo. Onde eu configurei todo o meu M's Comend Center do zero. Então eu mostrei tudo lá. Mas deixa eu voltar aqui pra sete. Porque senão já viu, né? Deixa eu tirar esse troço daqui também. Porque senão eles vão começar a vir mexer toda hora. Mas enfim. Quando você terminar de tomar banho. Vem de cama. A Mali é a mesma coisa. Quando terminar de comer. Vem de cama. Tá pensando em parentes. Tava pensando no Cauêzinho aqui. Inclusive eu mudei a roupa dele. Um monte de gente falou que ele tava muito estranho quando ele envelheceu, né? E eu mudei a roupa dele e do Dom. O Dom ficou assim. Tá bem parecido com Dante. Eles são grandes irmãos? Como assim, gente? Ficou sanguíneo ou não? Tipo, eles não são irmãos. Mas é porque ela tá noiva do Hank? Que bonitinho. E aqui tá o Cauê. Ele de fato é irmão. Mas eles são amigos de infância. Ela tem, tipo, a barrinha inteira com ele. Como ele tem um relacionamento neutro com o irmão. A barrinha dela com ele é completamente cheia. Enfim. Eu acho que quando chegar em casa, a gente pode fazer esse teste de gravidez. Porque dessa vez até eu tô curiosa. Pra saber se vem um bebê ou não. Mas até eu fiquei curiosa. Então, tipo, não aqui. Porque eu acho que não cabe no momento. Oh, meu Deus. Que fofo. Xalá. Mas enfim. Eu acho que aqui não cabe no momento. Mas quando a gente chega em casa, a gente faz esse teste aí. Bom dia, querido. Tu não tomou banho ontem, não? Meu Deus. Como é que pode tá podre assim em segundos, gente? Mas enfim. Enquanto ele vai tomar banho, você pode servir em um mexidão de café da manhã. Pra vocês comerem. Porque já é sexta, né? Ia ser um bate e volta. Era pra gente voltar na madrugada. Mas eles acordaram bem cedo pra gente voltar realmente bem cedo. Porque daqui a pouco ela trabalha. Ela trabalha em três horas, então a gente tem que voltar antes do trabalho. Ele é só às três, mas a gente tem que voltar antes do trabalho dela. O feriado foi só ontem. Hoje é vida real, minha filha. Hoje volta tudo normal. Então faz um mexidão aí pra gente pôr o pé na estrada daqui a pouco. Pega o teu. O Ren também. Pode vir pegar o teu. Tá bom. Não encheu a barrinha de higiene ainda. Mas pode ir lá. Pode ir lá pegar. E aí tu se senta aqui junto com ela, né? Ela veio sentar aqui do lado de fora bonitinho. Vem você também. Um café da manhã com essa vista antes da gente voltar pra vida real. Depois desse dia intenso que tivemos ontem. Com o pedido de casamento e tudo mais. Olha lá. Tá super apaixonada. Se eles tiveram alguma intriga ou qualquer coisa antes que levou ao término do relacionamento lá atrás. Eles nem se lembram mais. Beijinho de despedida do lugar. Despedida de Clareira Silvana. E eu acho que podemos botar o pé na estrada, né? Deixa eu pegar minha comida. Calma aí. Eu vou levar minha comida pra casa, obviamente. Deixa eu botar aqui meu biscoito também. Eu não consigo levar o biscoito pra casa? Ah, tá podre. Tá estragado. O que tava no fogão ela já pegou, já jogou fora há muito tempo. Então é isso. Acho que podemos voltar. Eu amei. Amei esse chalézinho aqui. Nesse mundo principalmente. Mas agora bora voltar pra vida real. Bora de casa. Chegamos em casa. Já botei ele pra ir lá no banheiro que o bichinho tava apertado, né? E você vai ligar pra Dona Joana pra trazer... Pera aí. Passaram o fim de semana, não. Mas pra trazer de volta. Então vamos ligar pra trazer de volta a Dorinha e a Gaia. Ela tem trabalho. Eu acho que ela pode trabalhar de casa hoje, né? O que que ela tem que fazer? Tomara que eu não tenha que insulane. Ah, eu tenho só que pesquisar, fazer entusiasmar-se, né? Com biologia marinha. Tudo bem. Eu não preciso de insulane, tá ótimo. Até porque a gente trabalha aqui em Del Sol Valley, né? Não é insulane. Mas cadê minha criança, gente? Ah, tá aqui. Ô, meu Deus. Muito bonitinha com essa roupa dela de clima quente. Pega aqui a Gaia. Tem como pegar no colo, não? Olha uma celebridade famosa. Estrela mundial, gente. A Dona Joana deixou vocês aqui, né? E meteu o pé. Então tá bom. Ó o Kiyoshi ali, meu vizinho. Kiyoshi que casou, né, menina? No episódio passado. Resolveu de fato juntar as escovas de dente. Mas e você, Malinha? Como estamos? Ah, já veio beijar o Ren. Sozinho. Sem nem eu mandar. Mas a gente fez um monte de oba-oba, né? Lá na nossa viagenzinha. No nosso bate-volta. Eu acho que... Ah, não sei se eu quero fazer. Ah, tenho vomitar. Ela tá grávida. Vamos só tirar a certeza agora. Porque eu tenho certeza de que tá. Gravidíssima. Comendo por dois, meu Deus. Ou por três. Ou por quatro também. Enfim, fica aí o questionamento. Tinha o traço de fértil lá, então nunca se sabe. Mas tá aí, vocês não tinham visto a Malia grávida ainda, né? Porque ela voltou nessa segunda temporada da série já com a Dora. Ela ficou grávida enquanto a gente tava lá em Sulane. E acabei que eu não mostrei isso em episódios. Então vocês não viram a Malia grávida. Pois tá aí, ó. Gravidíssima agora. Se a parede não ficar na frente. Gravidíssima. Já conta pro Ren e tudo. E ele ficou até muito inspirado. Sabe o que você pode fazer com essa informação? Então, você pode continuar, na verdade. Tá aqui sua música. Você pode continuar a melodia impetuosa que você criou aí. Que vai ser hit, né? A gente sabe que vai ser hit. Cadê o doguinho? O doguinho tá aqui no banheiro. Malia, chama ele pra comer... Ela. Chama ela pra comer aqui. A Dora tá por onde? Tá no quarto dela. Meu Deus, quebrando a casa. De novo, novamente. Ah lá. Estragou a casa, socorro. Soube que você está noivando. Parabéns. Estou muito feliz por você e pela Malia. Obrigada, moça, que eu não conheço. Eu não conheço. O Ren deve conhecer. Tem como a gente conversar sobre irmão ou irmã com a Dorinha? Eu quero muito ver a reação dela. Porque uma outra vez que eu joguei essa conversa aí pra Dora, ela não gostou. Deu uma amizade negativa e, tipo, seria que ela não iria querer ter irmãos. Enfim, isso aí. Ah, deu uma amizade positiva. Ou seja, ela tá animada então. Eu imagino que agora ela esteja contando, né? Tipo, eu tô grávida, você vai ter um irmãozinho. E ela gostou da notícia. Dorinha, futura irmã mais velha. Mas é isso. Renzito continuando. A música aí, o próximo hit dele. É aqui em cima dos conversando. Ela contou que tava grávida, né? Dorinha teve perguntas. E elas tão aqui conversando. Ou não por muito tempo, porque ela vai pro computador. Jesus, sério. Eu odeio os computadores desse jogo. Eles param qualquer coisa pra mexer no computador, né? E já que você tá aí, pesquisa, ó. Métodos de criação e educação. Esse bebê foi planejado, né? A Dorinha foi ali meio acidental. Esse daqui, ou esses, tomara que seja esse, ainda foi planejado. Então você já começa a pesquisar. A gente já pode começar também a mobiliar esse quartinho que tem aqui pro bebê. Fazer um enxaval da criança, tudo mais. Tudo que ela não conseguiu fazer com a Dora, né? Porque ela tava ali entrando na universidade. E ela vai fazer com esse novo bebê. Mas eu também vou aproveitar pra finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente pode fazer, ó. Chá de noivado. Chá de beber. Tudo num dia só. Eu acho super válido chamar a família aqui. Tudo bonitinho. Todo mundo junto. E pra contar todas as boas novas aí da vida, né? Bebê, noivado e tudo. Mas eu espero muito que vocês estejam gostando. Como eu falei, essa série, ela está na reta final. Então assim, tamo próximo. Tamo próximo do final. Quando vocês menos esperarem, vem aí. Então eu espero muito que vocês estejam gostando. Qualquer dica é só deixar aí nos comentários. Aquele negócio, né? Dica, lembrei de tudo. É só deixar aí embaixo que eu tô sempre lendo todos. Mas enfim, agora sim é isso. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.